Aqui ó, então aqui Ó, ele tava lá pra lá Meu Deus do céu, é um ófine Aí eu tô grafando aqui Peraí, é um balão E você pode, e você pode, e você pode se machucar E você pode pular E aí, Edu? Vai abaixar e você vai... Oi, Edu? Ele tava aqui, ele tava de chinelo, pula-pula Edu? Tava de chinelo? É Vai, peraí Cuidado que a escadinha, ela tá meio som Segura Segura a escadinha Pode parar, por favor, que eu subi Não, não O Arthur é ladinho, então ele pode subir Eu não consigo subir com ele, mas você não Você tem que parar, por favor Mas o Arthur também pula alto, olha Ele não pula alto, eu acho que ele pula Mas eu posso pular bem alto, porque? Que dois, que dois pesos, que dois pesos é muito Por isso, a casa tem que ser de todos Tá bom, vai, peraí E você tá demitida Vai, peraí Você é mentida A me É mentida Ele tá falando que você tá demitida, então sai E eu tô vendo aqui o tamanho do Arthur Não, não falei isso Não, não falei isso Mas eu sou para os coitados, para você subir, quando sobe Ou, ou, não falei isso, mas Vai, tu, que tava parando, até 40, tava parando no chão Sem mais Você tá demitida É mesmo Você tá demitida Foi que eu acorde Primeiro falou É, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei É Tá demitida Tá bom, já falou, viu? Tá demitida, tá demitida, tá demitida Tá demitida Tá demitida Tá demitida Não, 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 não Tchau, tchau.